Vamos, Micaela! 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 Saiu sozinha! Vamos, meninas! Vamos, meninas! Gol, gol, gol! Sem gol, sem gol! Vamos lá, meninas! Vamos lá! Vamos lá! Vamo lá, meninas! Gente, elas desistiram? Vamo lá, meninas! Quem correu? Vocês estão dormindo? Vamo lá, meninas! 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 Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá, meninas! Vamo lá, meninas! Vamo lá! Mas, gente, você é burro! Vamos, vamos. Vamos, Noura. Não deixa. Bem feito, trouxa.